Agora em Brasília são seis e vinte e um, o deputado Marcos Pereira do Republicanos de São Paulo encerra esta sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa remota, em que o plenário aprovou o projeto de lei vinte e cinco zero oito de dois mil e vinte da deputada Fernanda Melchiona do Pessoal do Rio Grande do Sul e também do deputado José Guimarães do PT do Ceará. Esse projeto estabelece prioridade de recebimento do auxílio emergencial pela mulher de família uniparental, chefe de família, quando o pai também informa ser o responsável pelos dependentes. A matéria agora segue para o Senado, lembrando que esse projeto de lei foi aprovado na forma de um substitutivo apresentado pela relatora deputada professora Dorinha Seabra Rezende do Democrata de Tocantins. Você pode ter mais informações sobre esse projeto de lei no site da Câmara dos Deputados e também nos noticiários da Rádio Câmara e da TV Câmara. Uma boa tarde para você, um bom fim de uma boa noite, agora são seis e vinte e dois em Brasília. A Câmara dos Deputados e da TV 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 Obrigado.